Olá amigos, aqui é o Jonas. E aqui é o Josimar. Esta semana estaremos postando alguns vídeos, trechos das novas canções que estarão fazendo parte do nosso segundo CD. Espero que vocês gostem. Então Jonas, vamos passar aqui agora mais uma música que tem por título também de Sou Amado. Compositor? Sérgio Bizarro, nosso amigo lá de Campinas, amigo querido. Vamos lá, Jonas? Vamos gravar. Eu não vou desanimar Nada pode me calar O medo forte tem sofrado contra mim Tentando me fazer desistir Mas eu tenho algo que quero atingir Enquanto vou louvando e adorando ao meu Deus Ele me toma em suas mãos e cuida de mim Me cobre em seus braços, me cobre de amor Sou amado por um Deus Que não esquece dos céus Nele posso descansar Nele posso descansar Os meus caminhos iluminará Nada pode se comparar Nada pode se comparar Neste mundo igual não há Nunca seguro com seus braços Nunca seguro com seus braços de amor Vou vencer Pois sou amado Sou amado Sou amado por Deus Vou vencer pois sou amado Sou amado Sou amado por Deus Vou vencer pois sou amado É isso aí! É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí